Vamos lá então! E boa viagem! Tchau! Tirolesa de 145 metros, pessoal! Dá uma olhadinha! Sacou o Selva Park, ó! Não tem gente esperando a gente não, ó! Uhuuu! Pegamos! Vem! Por dentro mesmo! Aqui por dentro mesmo? Isso! Ok! Já tô clipada aqui, Fara! Como foi? Bem gostoso! Bem gostoso? Uhum! Quero de novo! Ó! Tem um obstáculo aqui, vamos aguardar! Rio lindo! A gente pode indo? Pode entrar na craque! Tá! Vamos indo até aquela lá então! Bom! Acabou a tirolesa! Tá! E agora nós estamos indo numa... No arvorismo! Vai lá, Ju! Pessoal, muito gostoso! Recomendo pra todo mundo, os leitores do Giramundo! Pratique um arvorismo no Brasil, em qualquer lugar do mundo onde tiver! Um exercício físico bacana! Percursos com diferentes tipos de obstáculos, né? Como chama essa aqui? Essa é a... É a telha de aranha mesmo! É! Seria a telha de aranha, ou seja! Bem parecido! Você vai no meio! Parecido com aquelas pontas de filme! Que a gente vê, ó! Tenho... Só pra um pé mesmo! Não dá pra ir dois! Eu vou desligar a câmera por questão de segurança! Que eu preciso usar as duas mãos e eu que estou filmando! Tá! A gente se vê! Lá do outro lado!